Olá amigos do YouTube, tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui ao canal Chakra Justo Hoje eu vou estar mostrando pra você Um lindo pé de almeirão roxo O raro almeirão roxo Pra você que tem dúvida aí Você que for comprar semente Pra você estar reconhecendo facilmente aí Tá vendo só? Este aqui é o verdadeiro almeirão roxo Olha só Brotinho novo já soltando aqui Este pé ainda é bem novinho Ele fica com mais ou menos 1,20m de altura E quando atingir essa altura Ele já começa a soltar as sementes Pra gente estar colhendo aí E fazendo novas mudas Todas as mudas aqui do sítio Aqui da Chakra a gente Faz através de sementes Produzidas aqui no próprio sítio Tá vendo só como é bem bacana? A visão aí de cima, olha só Bem roxo Esse almeirão ele é bem gostoso Olha só que folha bonita Por baixo Ela tem Tem essas riscas aqui Um pouquinho roxa Tá vendo só? Hoje mostrando pra você aqui Um pé de almeirão roxo Pra você reconhecer facilmente aí Caso você tenha interesse em estar comprando sementes Ou se você encontrou um pé aí na sua horta Então tá aí Mais um vídeo pra você aqui no canal Chakra Justo Hoje mostrando o pé de almeirão roxo E se você puder Inscreva-se em nosso canal Deixe seu joinha E quando eu postar algum vídeo aqui Você vai receber um aviso Pra você estar acompanhando Tá certo? Obrigado aí por assistir a mais este vídeo Obrigado pela atenção E até o próximo E até o próximo